Astro, o gato galáctico, estava em uma missão de escoltar uma caixa misteriosa para um planeta distante. Até que, do nada, ele recebeu um sinal de ajuda na sua nave. Socorro! Socorro! Precisamos ter a gana do Astro, o gato galáctico! Rápido! Esse sinal vinha de um planeta misterioso que Astro jamais esteve. Eita! Isso parece sério! Eu acho que é hora de uma nova aventura espacial! Astro entendeu a urgência do pedido e alterou a rota de sua nave para as coordenadas desse planeta. Era um planeta diferente, misterioso. E ao descer com sua nave espacial, Astro pisou pela primeira vez no chão desse planeta. Legal! Era um planeta de cor roxa e tinha muitas crateras e buracos na superfície dele. Mas quem será que pediu ajuda nesse planeta? Parando para pensar. Como será que são os habitantes daqui? Será que eles são parecidos comigo? Ah! Será que eu vou encontrar uma gata galáctica? Finalmente! Uma gata galáctica! Astro então se deparou com um habitante desse planeta. Um pudim alienígena. Ele tem corpo de pudim e cara de alienígena. Não me perguntem por que eu quis desenhar ele assim. Poxa! Você não é uma gata galáctica! Você realmente esperava chegar em um planeta completamente aleatório desse cosmos infinito e encontrar o amor de sua vida? Um verdadeiro romântico nunca perde as esperanças. Socorro! Socorro! Precisamos da ajuda do astro, gato galáctico! Rápido! Ah! Foi você então que pediu ajuda? Nós precisamos de ajuda! O nosso planeta está sendo atacado! Atacado! Atacado? Como assim? Eu não estou vendo nada! Como não? O planeta inteiro está cheio de... tentáculos! Ah! Da onde vieram esses tentáculos? Sempre estiveram aqui. Você até pulsou em um ali, ó. Nossa! Eu acho que eu realmente estava com remela nos olhos. Mas o que esses tentáculos estão fazendo, afinal? Eles estão atacando todo o nosso reino dos pudins alienígenas! Muitos amigos meus já sumiram e a culpa é desses tentáculos! Oh, meu Deus! Parece horrível! Mas como podemos derrotá-los? Ninguém sabe, mas dizem que eles vêm do centro da Terra! Ah! 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 Até que os tentáculos capturaram o pudim alienígena. Não! Socorro! Pudim! Não! Droga! Ele era a minha sobremesa favorita! Então, Astro decidiu ir para o centro da Terra para resgatar o seu amigo pudim. Jerônimo! O que que é isso? Socorro! Socorro! Cuidado, Astro! Pudim alienígena! Está tudo bem com você? Não! Cuidado! Atrás de você é o pulpo! Joguinho! Ah! Ah! Eu sou o pulpo do mal e vou capturar todos os pudins alienígenas desse planeta! Ah! Maldito! Por que você quer esses pudins, hein? Para fazer uma excelente sobremesa! Ah! Ah! Faz sentido! Quê? Não concorda com ele, poxa! Ah! Desculpa! Se prepare, polvo gigante, porque eu vou acabar com você! Astro, então, de seu bolso, tira uma pistola encolhedora! A arma que ele comprou em um planeta distante da galáxia Vector X5! É muito longe, galera! Sério mesmo, nossa! E ele comprou de uma loja lá, basicamente num mercadinho, vendem essas pistolas lá nesse planeta aí do Vector X5! Prepare-se, polvo! O quê? O que é isso? Ah! O quê? Eu virei um povinho! Não! Ah! Eu tenho que fugir! Ah! Ah! Missão cumprida! Então, Astro salvou o planeta dos pudins alienígenas e concluiu mais uma missão intergaláctica! Obrigado, Astro! De nada, galera! E agora, se me permitem, eu vou embora daqui porque eu tô ficando com fome! Tchau! Tchau!